O que nós temos que levar em consideração aspectos importantes para se criar o treinamento de futebol da transição ofensiva? Você precisa ter uma ideia de jogo, você precisa ter uma estratégia a ser utilizada para o próximo jogo, você precisa também ter noção do tipo de contração muscular predominante naquele seu tipo de treinamento, você precisa ter um mecanismo metabólico implicado, você precisa entender se é anaeróbico, e você precisa ter um gerenciamento das dinâmicas e desempenho, que são o tipo de fadiga e recuperação, você precisa ter o controle disso para você não sobrecarregar a sua equipe na hora de se criar um treinamento da transição ofensiva. Outra situação que você precisa também levar em consideração seria o espaço, o tempo, o número de jogadores, as regras, você precisa também ter uma noção da intensidade máxima relativa, padrão semanal, qual que é dentro do seu micro ciclo, dentro da semana, qual é o tipo de treinamento que você pode utilizar, aí você tem que levar em consideração para se criar o treinamento da transição ofensiva.